Eu devia fazer contas na escola de verdade Foi-me estar ainda as contas Que eu fiz contas com ontem Eu e tudo o que há em traída Soltamos toda a cidade Mas o dia foi em seguida Que fez-me achar a vida Ou as malas que a vida sai E o homem foi cansada Se deu-me a cor de água Fiz a cor da minha Fiz-me Unido-se a dois E ao seu talvez Finais a dois Mas unido-se a três De toda a vida A vida é o final Finais a dois 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 Finais a dois